Agora eu quero falar sobre algo que é muito importante, que são os ritmos, que é exatamente o primeiro desafio que muitas pessoas encontram no seu caminho. Por quê? Primeiro, muita gente acredita que, para você aprender um ritmo, você precisa, para cada hino, conhecer um ritmo diferente, distinto. Esse já é o grande erro e problema, porque você conhecendo os principais ritmos, ou um ritmo para cada tempo, para quem não sabe, a gente tem três tempos mais usados, que é o tempo de três, o tempo de quatro e o tempo de seis. Se você conhece um ritmo para cada um desses tempos, você já consegue tocar praticamente todos os hinos que você precisar. Ah, professor, mas não existem muitos outros ritmos? Sim, mas você vai esperar conhecer todos os ritmos para começar a tocar na igreja? Obviamente que não, porque ritmo é infinito. Então, quanto mais ritmo você aprende, novas variações existem, novos ritmos existem e você não consegue aprender todos. Então, começa aprendendo os principais. Na aula de hoje, a ideia é vocês entenderem, não todos os ritmos, até porque não dá tempo em apenas uma aula, da gente falar sobre tudo isso. Mas é você entender, porque a gente vai sair tocando aqui, principalmente para quem não toca nada, mas é você entender um ritmo, que é um ritmo muito usado, é um dos mais usados e tocados nos hinos evangélicos e cristãos, e você entender como que a gente estuda ritmo. Por quê? Melhor do que você simplesmente ter uma noção de como tocar alguns ritmos, é você pegar um e entender a estrutura dele, de como que a gente faz para poder ter resultados rápidos e aprender os ritmos, para você conseguir estudar depois qualquer ritmo que você precisar. Por quê? A ideia que eu vou passar aqui para vocês, o fundamento que eu vou trazer aqui para vocês, vai servir para você estudar depois, posteriormente, qualquer ritmo que você precisar, com muito mais velocidade. Até porque é um grande desafio. Às vezes a gente até entende como que é o ritmo, quantas batidas para baixo ou para cima que é, mas não consegue entrar dentro do tempo desse ritmo. Ou, às vezes, quando você vê alguém tocando, vamos supor que você vê a mão de alguém, porque no rádio ainda é mais difícil, se você colocar o rinho no YouTube para tocar, é mais difícil ainda de conseguir identificar, mas às vezes você coloca um tutorial de alguém tocando, aí você olha a pessoa tocando e ela está assim, Aí você não sabe nem o que está acontecendo, você fala, está tocando quantas para baixo? Quantas para cima? É para baixo e é para cima? Quanto tempo? Fica subjetivo e muito difícil de conseguir entender. Então, aqui vocês vão entender exatamente como que tem que ser feito esse estudo dos ritmos para você conseguir estar tendo grandes resultados. O ritmo que a gente vai estar estudando aqui vai ser um ritmo muito usado, chamado de pop rápido, e vocês vão entender qual que é o processo para poder estar estudando eles. Então, como que funciona esse processo? O primeiro passo é você entender quantas batidas vão ser para baixo ou para cima. Ah, professor, mas eu não consigo fazer isso simplesmente vendo um tutorial na internet ou vendo a mão de alguém tocando. Exatamente, porque não é formas didáticas, mas aqui eu trago para vocês de uma forma muito mais simples, que é mostrando exatamente a estrutura do ritmo. Esse ritmo aqui, que é o ritmo pop rápido, é muito usado e por isso que é tão importante de vocês entender a estrutura dele para conseguir estar tocando outros rinos que vocês precisarem. Então, a gente vai ter aqui o nosso ritmo, escrito aqui como pop rápido. É um ritmo de quatro tempos. E como que eu vou estar tocando esse ritmo, professor? Vocês vão estar seguindo exatamente isso daqui. Essas flechas. Vai ser para baixo. Primeira parte é decorar as flechas. Duas vezes para baixo. Duas vezes para cima. E uma vez para baixo. Então, essa é a estrutura desse nosso ritmo. Duas vezes para baixo. Duas vezes para cima. E uma vez para baixo. Então, tenta decorar essa sequência. Duas vezes para baixo. Duas vezes para cima. E uma vez para baixo. Tá bom? Duas para baixo. Duas para cima. E uma para baixo. Beleza. Esse é o primeiro passo que você precisa entender. Quantas batidas a gente vai tocar para baixo ou para cima? No caso, esse ritmo é duas para baixo. Duas para cima. E uma para baixo. Que eu expliquei para vocês. Mas, agora ficou subjetivo. Por quê? Eu entendi mais qual que é o tempo. Como que eu vou saber qual parte que é mais lenta. Qual que é a parte que é um pouco mais rápida. Ficou difícil, professor. Não fica difícil. Por quê? Com a tábua indiana a gente consegue resolver esse problema. Esse ritmo aqui, a gente vai pronunciar dessa forma. Tá. 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 E tá. Beleza. Essa pronúncia aqui é muito importante. Que é exatamente a técnica que os indianos usam. Tenta pronunciar agora. Sem tocar, esquece o violão. E tenta falar exatamente como vai funcionar. Vai ser assim. Tá. 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 Vamos colocar Ac. Então vai ser. Tá. 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 Tenta pronunciar exatamente é essas vogais. Tá. 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 Por que é exatamente o ritmo que a gente vai tá usando. Percebe? Você já decorou as flechinhas, quantas batidas vai ser, pra baixo ou pra cima. A gente já sabe que é duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. Agora o que a gente vai fazer? Vai juntar tudo isso na nossa tábua indiana. Então como que vai ficar o resultado final? Eu vou tocar essas flechinhas duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo, no tempo que eu tô pronunciando, que é o tá-tará-tará. Pronto, já consegui aprender um ritmo novo, de uma forma hiper-mega mais simples. Percebe que existe uma estrutura, uma forma de você estudar? Aí você deve estar se perguntando, professor, nunca ouvi falar nessa técnica. Vocês já viram alguém estudar exatamente desse jeito? Provavelmente pouquíssimas pessoas já viram essa técnica. Por quê? Quem desenvolveu foram os indianos. Eu aprendi inclusive isso, que eu falei pra vocês, que eu ia trazer o melhor conteúdo pra vocês. Isso aqui é matéria da faculdade de música, quando eu tive que nas aulas de ritmo, a gente tava estudando, aprendendo, mas a gente não aprendia essas pronúncias pra ritmo de violão. Era pras aulas de percussão. E eu peguei exatamente esse método e adaptei pra minha forma de ensinar como tocar violão. E hoje em dia, testando com vários dos meus alunos, todos eles têm resultado muito mais rápido e expressivo em cima dos ritmos. Eu também tinha muita dificuldade de aprender um ritmo novo. Por quê? Primeiro, é muito difícil de saber quantas vezes pra baixo ou pra cima você deve tocar. Segundo, grande desafio. Às vezes a gente não sabe exatamente quais são as pronúncias de cada um dos ritmos e aí fica subjetivo. Quando se torna subjetivo, algumas pessoas com muito esforço talvez conseguem e outras, grande parte das pessoas, não conseguem dominar os ritmos. E sabe o que é o mais incrível? Que essa técnica, por isso que eu tô falando que é importante vocês entenderem o conceito. E eu gosto de trabalhar sempre com ferramentas, com conceitos. Porque você entendendo, você consegue adaptar pra qualquer outro ritmo. Então você não precisa simplesmente aprender vários ritmos pra conseguir tá tocando com segurança na sua igreja. E sim você entender exatamente a estrutura por trás de tudo isso pra você conseguir tá tendo resultados. Então essa forma é a forma que eu adaptei, que eu peguei dos indianos, aprendi na faculdade e trouxe pra um método próprio pra mim poder tá ensinando com meus alunos. E grande parte deles tem muitos resultados. Participe da jornada Violonistas Chamados pra Servir. Se o seu sonho é aprender a tocar violão pra estar tocando na sua igreja em até 3 meses, esse evento é pra você. Um evento 100% online e gratuito, onde eu vou trazer os 3 pilares pra você se tornar um violonista preparado pra tocar em qualquer grupo de louvor com segurança em até 3 meses. Pra participar é muito simples, vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de agosto, sempre às 21 horas. Basta colocar o seu melhor e-mail e colocar o seu nome completo e clicar em fazer inscrição gratuita. Posteriormente você vai ser direcionado pra uma segunda página, onde tem um grupo exclusivo do WhatsApp. Entra nesse grupo, porque lá você vai receber todas as notificações, links das aulas e materiais de apoio. Inclusive a gente vai ter algo inédito, que vai ser uma mentoria exclusiva pelo Zoom. Assim como eu faço com os meus alunos do curso Mentoria de Violão Góspel do Melogias e Riffs, você terá também essa oportunidade de ter uma aula exclusiva junto comigo, com todo mundo, todas as nossas turmas, pra poder tirar suas dúvidas e desenvolver ainda mais no seu violão. E o que você vai aprender nessas três aulas? Na primeira aula você vai conhecer o primeiro pilar, que é os ritmos. E você vai conhecer o método mais rápido pra dominar os ritmos e tocar qualquer louvor com segurança pra você ser um violonista preparado pra tocar na igreja em até 3 meses. O segundo pilar, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre pestanas. Você vai conhecer o método correto, mais rápido e fácil pra tirar um som limpo das pestanas pra você ser um violonista preparado pra tocar com segurança em até 3 meses violão na sua congregação. E o terceiro pilar, a gente vai estar falando sobre ouvido. O primeiro passo pra você se livrar das cifras, pra você ser um violonista preparado pra tocar na igreja com segurança em até 3 meses, mesmo que você seja iniciante. Você vai descobrir que existe métodos técnicas que aceleram seus resultados e te ajudam a chegar no seu objetivo muito mais rápido. E você que já sonhou em tocar os louvores no violão, mas tem alguma certa barreira e se sente inseguro pra isso, esse evento vai ser pra você se livrar das suas cifras pra você conseguir tocar com segurança os louvores através dos ritmos e dominar com segurança as pestanas e tirar um som incrível. Aqui tem um pequeno release sobre a minha formação, dá uma lida aqui, mas o principal é você clicar aí no link que tá na descrição, nos comentários, na minha bio do Instagram e fazer a sua inscrição gratuitamente. Lembrando que nos dias 12, 13 e 14 de agosto, sempre às 21 horas, teremos nosso encontro marcado pro nosso super evento Jornada Violonista Chamado para Servir. Tchau. Tchau. Tchau.